Música 137 trabalhos inscritos, 40 selecionados, alunos de instituições particulares e públicas de todas as regiões do estado. Bem-vindo, esta é a segunda edição da Feira de Ciências e de Inovações Tecnológicas do CREA Minas. Música Empolgados, os alunos tiveram dois dias para apresentar os projetos. Jobson Andrade, o presidente do conselho, não perdeu nenhum detalhe. Ouviu as explicações de todos os expositores e se impressionou. Nós entendemos que está cumprindo o objetivo de estimular o estudante, o aluno na universidade e quem sabe num período rápido a gente poder linkar toda essa qualidade de produção científica às indústrias, às empresas, ao mercado e a gente poder estar participando desse processo de maneira proativa que é o interesse do CREA ao realizar a Feira de Cintec. E a qualidade dos trabalhos realmente surpreendeu. Esses alunos de Varginha desenvolveram este robô. Parte dele, acoplado ao braço humano, permite aos trabalhadores realizarem tarefas à longa distância, evitando acidentes. Música Este grupo da Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal de Juiz de Fora desenvolveu um leitor de luz, água e gás em braile. O mecanismo mostra também ao consumidor os horários em que as tarifas são mais caras, o que permite moderar o consumo. Então tudo isso gera informações, dados, para tomar as decisões do consumidor. Quando é melhor tomar um banho, por exemplo, quando é melhor vender energia para o concessionário ou qualquer outra funcionalidade dessa rede inteligente. Inovações que podem servir a sociedade e fazer diferença na vida de muita gente. Esta é a cadeira ortostática, que permite a um cadeirante se locomover em pé com toda a segurança. O estudante desenvolveu o aparelho pensando no pai dele, que depois de um acidente, perdeu os movimentos. Porque os paraplégicos vão conseguir ter a mobilidade de se acoplarem ao equipamento e se movimentar sozinhos. Já os tetraplégicos não. O que vai acontecer? Os tetraplégicos vão precisar de uma ajuda externa para se acoplarem ao equipamento. E em pé, quando estiverem em pé, eles vão colocar um boné. E nesse boné tem quatro sensores de inclinação. Ou seja, se a pessoa inclinar para frente, ele vai conseguir movimentar o equipamento para frente. Para trás, ele vai conseguir para trás. Ou seja, vai dar independência para ele. Além da pessoa guiar o equipamento à distância, se o equipamento, por exemplo, está distante dele, através do controle remoto. Também pensando na qualidade de vida de pessoas acamadas, esses dois estudantes criaram esse colchão que se movimenta. Assim, o paciente, que passa a maior parte do tempo deitado, tem grandes chances de não desenvolver feridas nas costas. Esse colchão, com esses movimentos e a passagem do ar, retira calor e alivia os pontos de pressão, prevenindo as úlceras por pressão, as conhecidas escaras. A agronomia também marcou presença na Faceintech. Esta aluna mostra que a plantação de hortaliças hidropônicas, aquelas cultivadas em água, só que aqui na forma vertical. Mudança que faz diferença em termos de resultado de produção. A vantagem desse sistema é, principalmente, em relação ao número de plantas por metro quadrado. Enquanto que no cultivo convencional nós conseguimos, em média, 20 plantas por metro quadrado, nesse sistema que nós desenvolvemos, nós conseguimos um total de 35 plantas por metro quadrado. A um custo relativamente baixo. Nós fizemos o estudo econômico de viabilidade desse projeto e a gente viu que a planta cultivada nesse sistema, ela sai a 37 centavos o pé, o custo de produção dela. Alexandre é estudante de engenharia mecânica, mas o papel dele aqui não foi participar como expositor, mas como motivador. Ele já sentiu o gosto de ter um projeto premiado. A competição foi de uma fábrica automotiva da Europa, mas independente do lugar, ter os trabalhos reconhecidos é muito gratificante. Essas feiras, como a Moeda Valeu, como essa do CRE, que permitem a gente de fazer um projeto, desenvolver, fazer o produto e tirar a coisa da ideia e transformar em real. É fundamental na área de engenharia que você consiga fazer esse processo. Igor Braga, presidente do CREA Minas Júnior, também se entusiasmou com o que viu. Eu fico muito satisfeito de ver um resultado tão positivo que cumpre com esse papel de dar visibilidade a quem inova, mais do que isso, inspirar. São tantos trabalhos que fica difícil mostrar todos aqui. Vamos agora aos cinco primeiros. Quinto, colchão síncronos de Santa Rita do Sapucaí. Quarto, mostrador eletrônico em braile de juiz de fora. Terceiro, controle e reabilitação motora de membros superiores e inferiores de Montes Claros. Segundo, antena para aparelho auditivo, que capta apenas o som importante de um ambiente. Em primeiro lugar, as alunas de Passos desenvolveram o projeto Grande Minas, em que o conteúdo mostra o estudo sobre o zoneamento ambiental como instrumentos de planejamento e gestão de recursos hídricos em uma bacia hidrográfica. Um trabalho que exigiu muita dedicação, mas que valeu o esforço. Foi feito todo o diagnóstico e a proposição de diretrizes, ações, para que o planejamento ambiental ocorra de forma eficiente e também a gestão dos recursos hídricos. Esse projeto tem um portal que está disponível à sociedade para ter acesso a todos os dados. É um imenso prazer estar aqui falando do projeto e ser vencedor, estar em primeiro lugar. Eu agradeço a todos, agradeço aos avaliadores também, o pessoal, o público que entendeu do nosso projeto, a importância dele. Muito obrigada!